Rapaziada, é inegável que o Tony Ferguson já foi um grande lutador, só que mano, hoje em dia dá até dó dele, sabe, tipo, o cara não percebeu que a hora dele chegou, é, tipo, eu lembro muito do Rivaldo, quando o Rivaldo saiu do São Paulo e tava jogando naquele time do interior, tipo, mano, um cara que era, foi bola de ouro, camisa 10, monstro, tipo, não soube a hora de parar no auge, sabe? É, muitas pessoas falam assim, ah, o Pelé foi o que foi porque ele parou no auge, e cara, faz sentido, mano, o Tony Ferguson não tem mais condição nenhuma de estar no UFC, parece que às vezes vai acontecer até uma tragédia, sabe, tipo, ele tomar umas pancadas, já não bate bem na cabeça, é, tipo assim, tomar umas pancadas fortes e acabar tendo uma lesão, alguma coisa mais grave, porque, cara, a última luta que ele, as últimas lutas que ele vem fazendo, é, tipo assim, é, é um bagulho muito difícil, Eu sei que o UFC manda embora quando o cara perde três vezes, geralmente, só que o Tony Ferguson tem história, é muito famoso lá fora, tem uma torcida gigantesca por ele, só que, cara, eu acho que até chegou a hora do próprio UFC falar assim, mano, chega, já deu, vamos marcar, sei lá, uma despedida pra você, E acabou, mano, porque o El Kukui não tem mais condição nenhuma, nenhuma de, tipo assim, de estar lutando em alto nível, eu acho que a última luta, assim, que ele ainda tentou fazer alguma coisa foi contra o Charles Dubrox, é, depois dessa luta aí já era, mano, e ele só vem perdendo, perdeu pro Nate Diaz, perdeu pro último lutador agora, perdeu pro Charles, cara, e tipo, perdeu de formas humilhantes, sabe, mano, Um cara que já foi tão grande, o cara que era, o cara que era contado pra bater de frente com o Habib, tipo, pra ele ia parar o Habib, tá ligado, um cara que já foi campeão interino do UFC, tipo, não soube a hora de parar, mano, não sei, às vezes também é o que o cara ama, né, igual eu achei, tipo assim, o Anderson Silva, o Anderson Silva, mano, sei lá, eu achei, eu achei que ele poderia ter parado no auge, E não parou, aí depois, tipo, teve aquela luta fantástica contra o Israel Adesanya, e ele continuou, tipo, não parou, acho que ali poderia ter feito posto no ponto final, aí agora você vê o cara rodando, perdendo pra Logan Paul, perdendo pros caras nada a ver, é de equipe, né, perdendo pros caras nada a ver, rapaziada, tipo, sei lá, mano, acho que a parte foda de um grande atleta é a hora de saber parar também, O Habib foi esperto nessa, porque, tipo assim, ele parou no contato do pai dele, o Isla Safado já tava falando, ó, eu não sei se eu vou continuar o auge, não sei o que, mas tipo assim, parar no auge também é importante pra um atleta, é, imagina o Conor Marquilé, agora, entrar e só começar a tomar cacete, um atrás do outro, ficar perdendo de forma humilhante, é meu esforço parar, parar de vez do que continuar se lascando, sabe, Fui jogando uma história que teve uma história foda, jogando no lixo, ó, é difícil, mano, tá na hora do cara parar, é, acho que é difícil, porque o esporte é a vida dele, mas, mano, o cara tem uma história, né, mano, tipo, tem um legado, então é melhor parar, não, parar agora, né, já era pra ter parado, do que, tipo, ficar manchando a sua imagem, se não dá mais, é melhor você parar, cara, você também acha que já passou da hora do Tony Ferguson, parar de lutar e, e fazer outras coisas na vida, tipo, aproveitar o dinheiro que ganhou, esse foi o vídeo, se você, comenta aqui, né, se você acha, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, seus, é, caldo de panela, e é isso, soco de bolacha, tamo junto e fala, Tchau, tchau.